Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, eu ia pintar agora, aí eu lembrei que você sempre pergunta qual pano eu uso, né, pra tá pintando Aí resolvi aqui mostrar pra vocês Aqui eu tô, vou pintar agora, né, aí eu tava colocando, já colei meu pano aqui na tábua Fiz um vestidinho, que eu vou colocar nessa bonequinha aqui Depois eu tô mostrando pra vocês como que ele vai ficar Tá bom? Gente, ó, pra começar a pintar nem precisa de muita coisa, é pra vocês verem Eu tenho poucas tintas, só as básicas mesmo Meus pincéis são poucos Poucos pincéis Gente, o pincel que eu vou fazer o caixinho é este aqui, ó Vou ver se foca aqui Tá vendo? Gente, não repara minha unha Gente, esse pincel, a Cristina Pintura em Tecido e Crochê que ensina, tá bom? Vai lá no canal dela, conhecer, porque ela é uma ótima professora Eu tô aprendendo a pintar as minhas bonequinhas com ela E a Sainha, gente, com a Sandra Ramírez Dá uma visitada aí no canal dela, que é, nossa, é uma ótima professora também As duas, né? Aí, igual eu falei pra vocês, gente, eu preciso de pouca coisa pra começar a pintar Não precisa daquele exagero, né? Eu tô se virando bem com as minhas coisas E olha que eu tenho poucos pincéis e poucas tintas Mas vamos ver o que interessa, né? Vou mostrar o pano pra vocês Só um momento Ó, gente, eu uso a marca Marfim Ele mede 67 centímetros por 42 Ele é bem branquinho Eu vou abrir ele aqui pra vocês Aí pra vocês verem Depois que pinta, né? A gente passa Aí ele vem com essa parte aqui embanhada, tá vendo? Essa aqui toda embanhada, os dois lados E aqui, não Só que eu pago a costureira pra embanhar pra mim Ela cobra 50 centavos por causa da pano Eu pago ela pra embanhar Porque fica melhor, o crochê fica mais bonito Eu já usei o Santa Margarida Só que além dele ser mais caro aqui Ele é bem mais caro aqui, entendeu? E esse aqui não Ele é um pano bom E tá um preço A diferença de 1,50 O preço de um pro outro E ele é um pano bom também Branquinho Ele tá amassado aqui porque eu não passei Porque ainda não pintei ele Mas quando eu pintar ele fica super lisinho E é um ótimo pano também O Santa Margarida tem ótima qualidade Porém aqui ele é um pouco salgado O preço dele E esse aqui também é um ótimo pano E tem o preço mais em conta Aí é esse que eu uso Da Marfim Ele é um ótimo pano, gente Vocês não vão se arrepender se comprar ele não Assim, depende, né? Tem gente que tem gosto pra tudo, né? Mas eu gosto dele Aí era isso, gente Um vídeo rapidinho, tá? Só pra... Só pra vocês aqui Então tchau Fiquem com Deus Beijos Tchau Tchau